Olá, vamos falar de análise balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa atualizando os números agora até o dia 30 de junho de 2024. Por que 30 de junho de 2024? Que são as últimas informações apresentadas não só por essa companhia como por todas as demais companhias. Os balanços eles funcionam da seguinte maneira, nós temos os balanços trimestrais encerrados lá no dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e aí nós temos no dia 31 de dezembro o balanço anual que faz o fechamento do ano todo. Portanto, as últimas informações são essas do dia 30 de junho, até porque do dia 30 de setembro a previsão de saída dessas informações, da divulgação dessas informações, está ali para o final do mês de outubro e no decorrer do mês de novembro. Então vamos tratar aqui das últimas informações apresentadas pela empresa. Estamos falando aqui da companhia brasileira de distribuição que na verdade é o grupo Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar que já passou aqui pelo canal estamos atualizando as suas informações sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou o grupo Pão de Açúcar é meu amigo Constantino Luiz Nunes. Ô Constantino, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês e caso queira outras empresas é muito fácil, basta entrar aqui ó. Canal Silas Degrafe manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, o grupo Pão de Açúcar que já foi retratado aqui no canal não nos custa nada, só recontar um pouquinho da história até para você entender tudo o que vem acontecendo nos números. Quando você vai pegando os balanços e vendo os números ali você vai achar determinadas coisas estranhas, mas todas essas coisas estranhas fazem parte da história, é a história que constrói os números. Então para isso vamos entender um pouquinho o que é o grupo Pão de Açúcar. Para tanto, a gente tem que voltar no tempo lá em 1948, quando o Valentim Diniz, ele abre uma espécie de uma confeitaria em São Paulo que passou a ser chamada de Pão de Açúcar. Bom, logo cedo ali o seu filho, o Abílio, começou a trabalhar com o pai e já na década de 50 o Abílio já veio com algumas ideias ali de começar, já que o movimento era grande, foi ampliando e praticamente foi transformando no mercado. Só que na época o mercado como é que funcionava? Era aquele sistema de balcão, onde a pessoa chegava no balcão e pedia o produto. E os produtos geralmente eles vinham a granel, então ia comprar feijão, pegava lá um pacote, ia lá no cesto, lá no caixote lá e colocava o feijão e pesava. E açúcar, arroz e todos os produtos. E aí surgiu a ideia do Abílio Diniz de começar a trabalhar com os produtos já empacotados, vindo, empacotados já do fabricante e tirando o balcão, deixando as pessoas entrarem para dentro do mercado para comprar. E aí compravam, passavam no caixa e pagavam. Então toda essa movimentação de varejo aqui no Brasil, ele começa muito com a figura do Abílio Diniz. Que aí o que acontece? Aí começa na sequência abrir outras lojas, tanto é que em 1966 já contava com 11 lojas espalhadas em São Paulo. Na sequência, essas lojas, elas começam a tomar um corpo cada vez maior e aí se transformam em supermercado. E aí passa a utilizar a marca Jumbo. Lá na década de 70, quem, os mais antigos ou os mais historiadores aqui vão lembrar da marca Jumbo. Bom, nessa sequência da marca Jumbo, daí eles começam também a manter as lojas Pão de Açúcar. Então ficou o Jumbo como lojas maiores e o Pão de Açúcar como lojas menores. Na sequência, todas essas lojas passam ali por uma fusão e aí o nome da empresa passa a ser Companhia Brasileira de Distribuição CBD. Bom, na sequência, já na década de 80, naquela época inflacionária, o que que acontecia? As pessoas pegavam o seu pagamento e já corriam no supermercado para comprar justamente porque tinha a questão da desvalorização do dinheiro. E aí as lojas começaram para oferecer também outros produtos, já que o comportamento do consumidor brasileiro, de uma forma geral, foi mudando. Então, dentro da mesma loja tinha que ter diversos produtos em diversas categorias. E aí o que que acontece? Aí começam a surgir os hipermercados. E aí o grupo Pão de Açúcar como hipermercado utiliza a marca extra. Então, todas as lojas de hipermercado eram as marcas extra. Bom, na sequência daí, já no ano de 1995, o grupo Pão de Açúcar faz o IPO se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e, na sequência, recebe um aporte de capital de um grupo francês, o grupo Cassino, que no primeiro momento entrou ali com praticamente 25% das ações e, na sequência, mais 25% das ações, totalizando 50%. Então, o comando acabou ficando com 50% para o grupo Cassino. Porém, quem continua tocando dia a dia na empresa? O Abílio Diniz. Bom, nesse processo todo, a empresa vem se espalhando aí por todo o Brasil, montando lojas em todo o Brasil. Chega já no ano de 2007, aí o que que eles fazem? Eles compram o açaí, que inclusive a gente já analisou aqui no canal, que é as das cenas distribuidoras, eles compram o açaí para ser o braço do grupo Pão de Açúcar no atacarejo. Então, nós temos a rede extra nos hipermercados, Pão de Açúcar nos supermercados e agora temos também o atacarejo, que era o açaí, tá? Bom, na sequência, o que que acontece? Em 2009, aí eles fazem também a aquisição da Ponto Frio e, daí, na sequência, uma combinação de negócios com as Casas Bahia e passa a montar toda essa estrutura como via varejo. Então, todo o Ponto Frio, as Casas Bahia passaram a fazer parte do grupo Pão de Açúcar. Bom, na sequência, começa agora a briga do Abílio Diniz com o grupo Cassino, principalmente com o Gê-Charles Nauri, que começaram a ter diversas divergências e, até porque o prazo de saída do Abílio Diniz do comando já estava chegando perto, não deu outra. O Abílio Diniz teve que se retirar da sociedade e quem assume todo o controle do grupo Pão de Açúcar no Brasil é justamente o grupo Cassino, o grupo francês, que assumiu todo o controle do grupo. Bom, na sequência, o que que o Abílio Diniz faz? Bom, já que não é pra eu ficar aqui, então eu vou vender minhas ações. Aí ele vendeu, praticamente, vendeu todas as ações do grupo Pão de Açúcar e depois acabou investindo na BRF e depois, na sequência, acabou investindo no Carrefour. Então, hoje, um dos controladores do Carrefour no Brasil é justamente do Abílio Diniz, inclusive falecido recentemente. Bom, na sequência, o que que acontece aqui? Chega em 2018, aí eles já lançam também as bandeiras menores ali, como é o caso da CompreBem, do Mercado Extra, Minuto, que são lojas menores. Bom, vai passando o tempo e o grupo Cassino não consegue administrar e não consegue fazer com que toda essa engrenagem funcionasse de maneira adequada. E aí, também, com as dificuldades lá na França, o grupo Cassino começou a se perder nas suas atividades no Brasil. Tanto é que no ano de 2019, acaba se desfazendo da Via Varejo e quem acaba comprando uma grande parte das ações é justamente a família Klein, que eram os fundadores das Casas Bahia. Então, as Casas Bahia, Via Varejo, deixou de fazer parte do grupo Pão de Açúcar. Já no ano de 2021, aí é feita uma cisão onde o açaí sai de dentro do Pão de Açúcar e aí, na sequência, também deixa de fazer parte do grupo Pão de Açúcar. Na sequência, também, em 2021, também ocorre uma cisão com a saída da Exito. A Exito era uma rede de supermercados fora do Brasil, aqui na América do Sul, que havia sido comprada também pelo Pão de Açúcar e aí, por necessidade de recursos lá na França, é vendida essa participação do grupo Pão de Açúcar na Exito. Bom, e com todo esse processo aqui hoje, o Pão de Açúcar acaba encolhendo bastante, como a gente vai ver nos números. Mas, enfim, para entender como está a situação econômica e financeira da Companhia Brasileira de Distribuição ou do grupo Pão de Açúcar, trazemos para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 2022, 2023 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2024 e, através dos números, vamos conhecer o que é a Companhia Brasileira de Distribuição ou o Grupo Pão de Açúcar. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos, então, com as demonstrações contábeis da Companhia Brasileira de Distribuição, S.A., que é o Grupo Pão de Açúcar, trazendo aqui desde 2020 até 30 de junho de 2024 e até quando trazemos aqui uma base histórica maior, nós vamos observar todas as transformações, que o Grupo vem passando ao longo desses últimos anos aqui. Para entendermos o que vem acontecendo com a Companhia Brasileira de Distribuição, vamos começar lá pelo ano de 2020, quando ela registrava no seu ativo todos os bens de direitos, aquilo que fazia parte do seu patrimônio, 53 bilhões de reais. E grande parte desse valor está aqui no imobilizado, que são os imóveis, as instalações, os computadores, equipamentos de informática, veículos, enfim, toda a estrutura física da empresa que totalizava 19,8 bilhões, com 37,3% de representatividade. Também a empresa registrava aqui nos seus investimentos as participações societárias, principalmente no Sendas, que é justamente o Açaí, que ainda fazia parte aqui do Grupo Pão de Açúcar. E aí nós temos aqui o Capital Tiro, que é o que movimenta toda a estrutura física da empresa e que gera resultados e, consequentemente, gera a receita também da empresa. Lá em 2020, esse capital de giro era de R$ 17.641.000.000. Nesse ano, a empresa tinha em caixa R$ 8.711.000.000 em dinheiro, R$ 1.051.000.000 em conta de receber e os estoques de R$ 6.500.000.000. Geralmente, aqui nos outros créditos, são lançados os tributos a recuperar e outros valores a receber que não sejam de venda para clientes. Em 2021, a empresa encolhe aqui para R$ 49.400.000.000. E aí nós temos aqui uma diminuição no imobilizado, até por quê? Porque a empresa começa um processo de desinvestimentos pegando ativos e colocando à venda. E ao colocar esses ativos à venda, eles aparecem aqui, ativos destinados à venda dentro desse grupo outros créditos. E o capital de giro, com isso, se mantém na faixa de R$ 17.800.000.000. O caixa R$ 8.200.000.000, R$ 1.100.000.000 em conta de receber e os estoques aqui caíram R$ 1.000.000.000, fechando com R$ 5.200.000.000.000. Já para 2022, nós temos aqui um encolhimento para R$ 43.839.000, o total do ativo. E repare aqui que esses investimentos cada de R$ 4.508.000, viraram R$ 833.000.000.000. Por quê? Justamente a venda das ações do açaí. Então o açaí que sai de dentro do grupo Pão do Açúcar, deixa de existir aqui nos investimentos. E aí também, nesse ano, o que a empresa faz? Ela pega os imóveis que ela tinha lá do extra e coloca à venda. E com isso, o imobilizado cai para R$ 6.800.000.000. E a venda desses imobilizados, eles aparecem aqui dentro desses outros créditos como ativos destinados à venda. E com isso, o capital de híbrido vai lá para cima, R$ 28.500.000.000. O caixa cai de R$ 8.200.000 para R$ 3.700.000.000, diminui o quanto você recebe para R$ 6.96.000.000. E diminui os estoques para R$ 2.04.000.000. E por que diminui o quanto você recebeu estoque? Porque toda a parte do açaí não faz mais parte agora do Pão do Açúcar. Até por quê? Porque os balanços eram consolidados até então. E agora não mais. Agora só temos aqui o balanço do grupo Pão do Açúcar. Em 2023, com a saída dos imóveis aqui de dentro do balanço do Pão do Açúcar, o ativo total cai de R$ 43.800.000.000 para R$ 22.50.000.000. E o capital de giro agora chega a R$ 7.500.000.000. O caixa praticamente se mantendo estável com R$ 3.700.000.000, R$ 573.000.000 de contas receber e R$ 1.952.000.000 de estoques. Seis meses depois, agora em junho, a empresa é de R$ 20.000.000.000.000. E o capital de giro cai para R$ 6.019.000.000, diminui o volume de dinheiro em caixa para R$ 2.400.000.000, diminui também o contas receber para R$ 398.000.000.000. e os estoques continuam aqui na faixa de R$ 1.900.000.000.000. Então reparem que o Pão do Açúcar antes tinha R$ 53.000.000.000 de patrimônio e cai para R$ 49.000.000, para R$ 43.000.000.000, para R$ 22.000.000.000 e para R$ 20.000.000.000, né? Então ele vem aqui num encolhimento do grupo Pão do Açúcar. Mas olhando agora a parte de passivo, onde vamos ter aqui o endividamento da empresa, que lá em 2020 era de R$ 36.000.000.000 a dívida do Pão do Açúcar. 68,5% a representatividade em relação a todo patrimônio. No ano de 2021, a dívida já encolhe aqui para R$ 33.000.000.000, com 66,9%. No ano de 2022, a dívida diminui para R$ 30.100.000.000, 68,7%. Apesar da queda nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho maior. Já em 2023, a dívida cai para R$ 17.000.000.000, porém o peso dela fica um pouquinho maior. Um pouquinho não, bastante. É 78,6%. E agora em junho, a dívida cai para R$ 15.700.000.000, em valores nominais, porém o peso se mantém dos 78%. Portanto, de tudo que o grupo Pão do Açúcar tem no seu patrimônio, ele deve 78,4%, apesar da diminuição do valor da dívida R$ 36.000,00 para R$ 33.000,00, para R$ 30.000,00, para R$ 17.000,00 e para R$ 15.000,00. Olhando agora os resultados, e aí vamos perceber também essas turbulências com a saída do açaí e tudo mais de dentro do patrimônio do Pão do Açúcar, vamos ver isso aqui refletindo aqui também no faturamento, que antes, como ele era consolidado, vinha o faturamento do açaí e mais ou do grupo Pão do Açúcar. R$ 51.000.000.000, em 2021, R$ 51.000.000, em 2022, não aparece mais o faturamento do açaí aqui dentro. Então, agora é só o grupo Pão do Açúcar, com R$ 17.300.000.000, em 2023, o faturamento R$ 19.200.000,00. Agora, em 2024, em junho, R$ 9.000.000,00, projetando R$ 18.000.000.000, em faturamento para 2024. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, e o lucro do período. Bom, aqui nós temos que fazer um adendo que nós temos o lucro do exercício, que era R$ 1.200.000,00. Mas aí a empresa registrou o quê? Resultado de operações descontinuadas. À medida que vai vendendo ativos, a venda desses ativos pode trazer um lucro ou um prejuízo. E aqui, nesse caso, houve um lucro de R$ 1.087.000.000,00 das operações descontinuadas, fazendo com que o lucro final fechasse em R$ 2.300.000.000.000. R$ 1.963.000.000,00 de lucro, e o lucro final R$ 960.000.000,00. Em 2022, R$ 861.000.000,00 de prejuízo na operação da empresa, inclusive aqui com o resultado financeiro. E aí o resultado de operações descontinuadas positivo, fazendo com que o prejuízo fechasse em apenas R$ 4.000.000,00. Já em 2023, vamos ter o contrário. R$ 86.000.000,00 de lucro aqui na operação, incluindo o resultado financeiro. Porém, ao lançar aqui o prejuízo na venda de ativos de R$ 2.220.000,00, o prejuízo final do grupo Pão de Açúcar, R$ 2.100.000,00. E agora em junho de 2024, vamos ter aqui R$ 677.000.000,00 de prejuízo, mais R$ 313.000.000,00 de prejuízo das operações descontinuadas, não recorrentes, fazendo com que o prejuízo final fechasse em R$ 990.000.000,00. Bom, vamos ver aqui de perto, já que estamos com a DRE aberta, só para ter uma ideia, o que causa todos esses prejuízos aqui, além dos resultados não recorrentes. O custo, tudo aquilo que o Pão de Açúcar vende, custava 73%, foi para 74%, para 75%, 75%, e agora cai para 72%. A despesa, salário, toda, luz, água, enfim, todos os gastos operacionais, 21,7%, 22%, vai para 28%, cai para 21%, e volta para o 28%. E o problema do grupo Pão de Açúcar está aqui, resultado financeiro negativo, que seria a despesa financeira 1,4%, 2,6%, 4,3%, 5,2% e 6,8%. Então, em função até do endividamento, a empresa paga uma despesa financeira extremamente alta, que acaba impactando na formação do resultado. Além de, naturalmente, nesse ano aqui, termos o aumento da despesa operacional, o que ocasionou esses resultados negativos aqui da empresa. Olhando de perto que a situação financeira, onde temos aqui a liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,61, vai para 0,69, vai para 1,14, e aí começa a cair 0,73 e 0,71. Para cada 1 real de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 0,71 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Porém, como temos uma grande parte dessa dívida no longo prazo, vamos analisar esse indicador aqui, liquidez corrente. E o que é liquidez corrente? É a capacidade de pagamento das dívidas do dia a dia, do curto prazo. E aí o número sai com 0,95, vai para 1,08, vai para 1,61, e aí cai para 1,21 e cai para 1,03. Então, vemos aqui que a empresa vai perdendo folga financeira. Para cada 1 real de dívida, ela tem 1 real e 3 centavos. Paga as dívidas. Porém, é uma empresa que vai perdendo a sua folga financeira e vai ficando com o seu caixa cada vez mais esticado. Já o endividamento geral, o tamanho da dívida em relação ao patrimônio, sai com 68,46, vai para 66, cai para 66,87, volta para o 68,67, e aí, apesar da queda no valor da dívida, o peso da dívida agora atinge 78,59% em 2023, e se mantém com 78% agora em junho de 2024. De tudo que o ponto da sua carteira tem no seu patrimônio, ele deve 78,35%. Nesses indicadores aqui de rentabilidade, temos o quê? Qual é a margem líquida aqui já com operação descontinuada e tudo mais. ganhava 4,54% lá em 2020, 1,87% em 2021, e a partir de então, as margens da empresa negativa, 0,02%, 11% em 2023, e agora até junho vem trabalhando com uma margem negativa de 10,91%. Consequentemente, a rentabilidade do ativo também, ela começa positiva com 4,36, 1,94, e aí passa a ser negativa devido aos prejuízos que a empresa vem obtendo desde 2022. 0,01% negativo, 9,68% negativo em 2023, e 4,94% negativo até junho, projetando para 12 meses, esse número vai para praticamente 10%. Rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. 13,84% foi o que eles ganharam lá em 2020, 5,86% em 2021, e a partir de então, perdendo 0,03%, 45,19%, e até junho vem perdendo 22,82%, o que nos dá um indicativo aqui de uma perda na faixa de 45% também para 2024. Olhando agora aqui esses indicadores, vamos ver que o pão de açúcar ainda tem um valor patrimonial de R$ 8,84, porém, você para comprar uma ação, você vai pagar apenas R$ 3,27, bem abaixo daquilo que ele vale patrimonialmente, o que nos mostra aqui um deságio medido pelo PVP de 0,37, isso quer dizer o quê? Há um deságio na venda das ações do grupo pão de açúcar de 63%. Lucro por ação não tem, está aqui entre parênteses, é um prejuízo por ação de R$ 5,28, e consequentemente, há uma perda para quem comprar as ações do pão de açúcar a R$ 3,27, e o grupo continuar perdendo R$ 5,28 por ano, aí vai ter uma rentabilidade negativa de 161% para quem comprar as ações do pão de açúcar. Dividendos por ação com prejuízo, não há como se falar em distribuição de dividendos, em relação ao preço barra lucro, não há como medir no tempo de retorno, sim, a empresa não dá lucro, porque o preço barra lucro, PIL, ele é a expectativa de retorno através dos lucros, mas para ter expectativa de retorno, tem que ter o lucro, e como não está tendo lucro, não há como medir esse tempo de retorno. O free float, 41,61% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e só para registrar aqui, os controladores aqui nós temos, o grupo Cassino ainda mantém 22% das ações no seu controle, aos pouquinhos ele vai vendendo suas ações e repatriando esse dinheiro para a França, mas no momento aí nós temos 41,61% das ações circulando livremente no mercado. E o Tag Along 100%, isso quer dizer que, se for vendido o grupo pão de açúcar, é garantido para o minoritário o mesmo tratamento que for oferecido ao majoritário. Olhando também aqui, o valor das ações do grupo pão de açúcar, que saiu aqui com praticamente 77, 78 reais, lá em 2019, vai ali acima de 80 reais, ainda no finalzinho de 2019, começo de 2020, vem a pandemia, cai, e passa trafegando aqui, na faixa de 64, 65 reais, tenta subir novamente aqui no começo de 2021, só que aí despencou. Aí quando despencou, aí ela começou a ser comercializada, na faixa de 23, 24 reais, sobe até uns 36, 37 reais, só que daí vem uma sequência de quedas, como você vai vendo aqui no gráfico, chegando aqui em 2022, trafegando na faixa de 20 reais, quando entra em 2023, desce mais um degrau, e aí naturalmente que todas essas quedas aqui, elas são associadas ao quê? a saída do açaí, a venda dos imóveis, e agora nós temos aqui, a ação trafegando aqui na faixa de 3 reais, 4 reais, culminando agora, uma cotação na faixa de 3,27, no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê, quando que as ações do Grupo Pão de Açúcar, tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando, o valor das ações, do Grupo Pão de Açúcar, da Companhia Brasileira de Distribuição S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, toda a história do Grupo Pão de Açúcar, da Companhia Brasileira de Distribuição, agora você já fica sabendo, e aí já fica sabendo, mas o que que está acontecendo, é que nós não vimos mais, o extra, o extra está sumindo, até está sumindo, por quê? Justamente como a gente viu há pouco ali, é que o Grupo Pão de Açúcar acabou vendendo, todas as lojas do extra, justamente para o açaí, e aí então está passando por toda essa transformação aqui, então conhecido, agora você já sabe como, a situação do Pão de Açúcar, e vai ver se vale a pena, se não vale a pena investir em ações, mas sempre assim, de forma consciente, sempre olhando os números, e aí a grande pergunta é assim, Silas, mas e essas planilhas, aonde que eu baixo essas planilhas? Não, essas planilhas, elas são montadas por mim, até porque quando a gente importa, as informações, elas não vêm no formato, que nós utilizamos aqui no processo de análise, razão pela qual, a gente vai no site da CVM, busca lá as informações, e joga manualmente, dentro das planilhas, mas caso você queira aprender, como que funciona, todo esse processo, da onde que a gente busca informação, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos, até para você fazer, as suas próprias análises, fica tranquilinho, tranquilinho, que eu vou lhe ensinar, inclusive nós em breve, estaremos realizando, o nosso curso de análise, balanço para investimentos, ao vivo, online, numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui, por três horas, e eu vou ensinar para vocês, todo esse passo a passo aqui, de como fazer, o processo de interpretação, das demonstrações contábeis, esse curso, ele é acompanhado, de apostila, das planilhas, e por ser um curso, ao vivo, online, numa sala de aula virtual, nós estaremos juntos aqui, você vai fazendo suas perguntas, eu vou esclarecendo as suas dúvidas aqui, e a gente vai construindo conhecimento juntos, e para participar, é muito simples, basta mandar uma mensagem, aqui nesse WhatsApp, que eu já deixo uma vaguinha reservada, para você, já que as vagas são limitadas, e o custo, apenas 50 reais, por apenas 50 reais, você vai aprender, análise de balanço, olha só, mas caso não possa fazer o curso ao vivo, temos também a versão do curso, gravada lá na plataforma Hotmart, no vídeo aqui na descrição, temos o link de acesso ao curso, de análise de balanço, e também ao curso de valuation, então não perca a oportunidade, com um custo muito baixinho, aprender um monte de informação, a respeito de análise de balanço, e você mesmo, fazer as suas interpretações, as suas análises, para escolher as melhores empresas, na hora de fazer, os seus investimentos, e ao escolher as melhores empresas, você estará construindo, o seu patrimônio, patrimonio esse, que lá na frente, irá proporcionar, uma vida cada vez melhor, e uma vida cada vez mais digna, que é o que nós desejamos para vocês, Dito isso, bons investimentos para vocês.